Fala pessoal, e aí, tudo beleza? Estamos chegando! No vídeo de hoje falaremos sobre o retorno da famosa Fenemê. Mas antes, gostaria de pedir a você, apaixonado por estrada, que se inscreva no canal e deixe seu joinha, porque isso ajuda muito o nosso trabalho. Bom, agora sim, sem mais enrolação, vamos ao vídeo! A Fenemê, lançada em 1942, após alguns anos de projetos paralelos, se tornou a primeira fabricante de caminhões do Brasil. Lançando clássicos como D-11000, D-9500 e D-7300. Porém, infelizmente, teve seu fim anunciado em 1985, quando já pertencia ao grupo Fiat. A boa notícia é que sua marca foi renovada e seu retorno foi confirmado com uma premissa moderna e completamente diferente da antiga, mas que promete honrar todo o legado dessa histórica fábrica. FNM, que antes significava Fábrica Nacional de Motores, passou a se chamar Fábrica Nacional de Mobilidade. Com a nova proposta de fabricar em caminhões elétricos, o que é obviamente muito diferente dos modelos originais. Mas não pense que a nova empresa simplesmente se esqueceu de todos os clássicos lançados pela fábrica, pois sua intenção, como podem ver, é misturar sua aparência vintage, fazendo uma clara homenagem aos caminhões antigos, com tecnologias de ponta, como computadores de bordo, peças e elementos feitos de nióbio, e cabines feitas com fibra de vidro. Inicialmente foram anunciados dois modelos, sendo eles o FNM 832, com o PBT de 13 toneladas e 6,2 metros de comprimento, onde seu motor elétrico terá potência próxima a 355 cavalos, e espera-se que sua bateria dure cerca de 130 quilômetros. E o FNM 833, com PTB de 18 toneladas e 7,2 metros de comprimento. A potência e a bateria estimada são as mesmas do modelo FNM 832, porém, em 2021, foram anunciados mais dois caminhões, o leve FNM 831, com PTB de 10 toneladas, e o semi-pesado FNM 836, com PTB de 23 toneladas. Os caminhões atualmente se encontram em fase de teste, mas existem rumores que direcionam sua produção para ainda em 2022. Outro detalhe interessante é que foram anunciadas também a produção de duas vans elétricas. E caso você esteja se perguntando se os novos modelos vão ter boa aceitação no mercado, saiba que antes mesmo de seu lançamento, foi anunciado um acordo entre a fabricante e a Ambev, para o fornecimento de mil caminhões à empresa de bebidas. Isso antes mesmo de seu lançamento oficial. Mas e você, o que achou dessa nova FNM? Aprovou os modelos? Conta aí pra gente nos comentários! Bom pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje, espero que tenham gostado, e se você ficou até aqui, peço que dê aí o seu joinha e se inscreva no canal. E é isso aí galera, até o próximo vídeo!